e fala pessoal beleza o vídeo de hoje a gente vai trazer um corte social toda a tesoura com pente corrida nas laterais na parte de baixo e tesoura em cima é um cabelo bem volumoso cabelo um corte clássico um corte padrão é um pouco despojado né nosso cliente usa ele mais de forma mais despojada mas que vai ficar um resultado bem bacana beleza primeiramente a gente molha esse cabelo e nesse momento que está molhando o cabelo é bem legal que você já vai investigando o cabelo ou seja vendo aonde ele arropia um pouco mais vendo aonde ele ele tem algum tipo de de rodemunho um pouco mais salientes as coisas assim e aí você vai sentindo esse cabelo aí molha nem tira que essas de água e com a toalhinha beleza e inicia o seu pente corrido eu gosto de iniciar o pente corrido de duas formas ou na nuca porque eu consigo ali já fazer uma metade um lado direito e metade para o lado esquerdo mas como a gente está tentando fazer uma coisa mais de idade que eu tenho para instruir você assim para dar uma dica legal a gente começa do lado direito estabelecendo a nossa mecha guia o que é isso o primeiro passo ali a estabelecer qual altura eu vou fazer nessa lateral por isso começa lá bem devagar né como assim é como você define essa altura né bom a gente tá fazendo o pente corrido bem baixo nosso cliente pediu para cortar bem baixinho nas laterais em pente corrido porém eu preciso saber que comportamento esse cabelo vai ter ao cortar ele bem baixinho então eu vou tirando aos pouco até chegar à altura beleza a altura que a gente julga ser ideal então é essa é a dica aí bem legal beleza ó para fazer ali atrás da orelha ali ó segura a orelha defendo ela ali e depois eu vou utilizando faço dois pente corrido sempre em cabelos mais volumosos sempre dois pente corrido que tipo de dois pente corrido é esse um pente corrido por elevação por elevação que é o clássico né o padrão e o mexe a mexe quando utilizar um quando utilizar outro por vídeo de regra você pode fazer o pente corrido por elevação sempre porém quando esse cabelo ele vai embolando ali no pente ele vai enchendo aqui é você já no pente corrido por elevação ele não vai se comportar assim ele não vai ficar certinho você vem com o mexe a mexe exemplo aí eu você pode observar que eu começo ele na base ó pente corrido por elevação e depois eu vou trazendo o mexe a mexe sempre quando eu faço uma parte eu venho do lado e corrijo por elevação ou seja eu vou abrindo e fechando a minha tesoura rápido e com a velocidade do meu pente mais lenta bom então vamos lá algumas algumas regrinhas do pente corrido perfeito é pente lento e tesoura rápido quando você tá fazendo pente corrido corrido por elevação quando você está fazendo pente corrido aonde há um volume muito grande de cabelo onde o cabelo está bem grande você vai fazer o pente corrido mexa a mexa esse aí que a gente faz aí tá vendo ó ó esse aqui é por elevação tá vendo ó você vê bem diferença aonde eu estou fazendo a aferição já da onde a gente cortou a gente vai deixando pronto para não ter que voltar de novo outra coisa outro detalhe também eu utilizei nesse cabelo cabelo molhado porque por causa de ele tava com alguns amassado alguns algumas coisas que eu preferi molhar esse cabelo alguns cabelos fica bem legal seco também então essa variação esse é o mexe a mexe tá vendo você vai levando mexe a mexe algumas pessoas eu pergunto como fazer esse mexe a mexe aí basicamente imagina que você tá cortando o topo com o dedo você não pega uma pegada após a outra sem passar muito o mexe a mexe é basicamente isso o seu dedo ali é o pente né então o dedo que eleva a mexe para você cortar no topo no caso da lateral quando você tá fazendo pente corrido é o pente o pente que eleva e você vai e corta com base na referência que você tem na direita então como eu comecei lá direita eu venho trazendo ó e eu venho fazendo toda essa lateral até chegar do outro lado quando eu chego do outro lado eu já terminei a parte do pente corrido aí eu venho fazendo o pezinho três é interessante que você vai fazendo os processos né então quando você faz os mesmos processos eu gosto de falar isso que é sempre importante você ter um processo no cabelo você fazer um processo você adianta então do jeito que eu comecei de um lado eu chego do outro lado e do outro lado eu venho fazendo riscando o pezinho quando eu chego do outro aí eu volto para o lugar onde começou eu venho fazendo o pezinho até o lugar onde a gente começou dali eu pego a navalha e raspo todinho outro lado então eu fico rodando para lá para cá na cadeira perdido é bem legal é essa dica você você tem esses processos você ganha tempo é um cabelo que normalmente as pessoas podem achar que você vai levar um tempo para o grandão nem que é um corte cabelo todo no tesouro mas na verdade é se torna muito mais fácil que um degradê muito muito mais fácil ó toda essa parte da lateral tá toda pronta se fosse degradê a gente estaria trocando pente aqui fazendo isso fazendo aquilo então cara muito bom muito legal e muito satisfatório fazer um cabelo todo em tesouro então recomendo beleza é olha só mexe a mexe ó você vai elevando e vai é como se você tivesse pegando no dedo uma mecha por isso o nome é mecha mexe a mexe né fazendo dessa forma mexe a mexe você desgasta você tira aquele volume aí eu venho depois fazendo por elevação para conferir ou seja ir recortando ele mais um pouquinho então basicamente eu resolvo o bruto com o mexe a mexe e depois eu venho aferindo com o pente por elevação ó eu sempre faço isso eu vou pegar do início do vídeo até o final eu tô sempre fazendo isso primeira parte eu vou mexe a mexe e depois eu volto atrás fazendo o pente corrido por elevação padrão o clássico pente corrido beleza é por mais antigo que seja a técnica do pente corrido ela é muito eficiente muito utilizada por diversos barbeiros do brasil e do mundo né pode parecer uma uma coisa local né assim coisas dos barbeiros antigos de do brasil mas não é você pega vídeo de gringos aí é fazendo pente corrido por quê porque a barbeiria gente por mais que tem suas características em cada região ela é muito conectada ela é muito parecida né então as formas de cortar por mais moderna ou antiga que seja ela são muito semelhante tem muito tem muito de uma técnica na outra entendeu então é mais ou menos por aí e agora que eu fiz ele eu adiantei esse processo aí é um processo mais simples de né contornar ali o pezinho tem vários vídeos no canal que eu mostro fazendo isso então não reclama porque eu não fiz essa parte e e aí eu vou raspando esse pezinho pode observar que eu só de uma redondadinha no cantinho dele eu fiz ele me quadrado fui lá no cantinho redondei porque eu fiz isso em cabelos pegar uma dica para vocês em cabelo que o pescoço da do crente é um pouco mais largo o pé quadrado não fica legal ah mas é minha opinião claro claro que é minha opinião eu tô falando a minha opinião não é uma regra todos todos estou aqui ditando uma lei né ó proibido fazer o pé tipo um pezinho quadrado não mas a minha opinião e opinião de grandes barbeiros é que em pescoço que é muito largo o ideal é você arredondar um pouquinho os cantos do pezinho do crente beleza que aí você é encaixa ele melhor ali não fazer um pezinho redondado igual a meia lua não tá pelo amor de Deus vai só dar uma redondadinha nos cantos ali principalmente num pente corrido ou seja quando você faz um corte de cabelo no pente corrido beleza porque fica cheio o pé de cabelo então arredondar os cantinhos é bom é eu faço ali uma mecha guia no centro tipo moicano a gente não sancionou uma lé uma mecha ali eu fiz ela você junta uma parte a parte ou todo o cabelo por meio por cento ali eleva e corta você tem uma referência da mesma maneira que eu cheguei na coroa eu pego ali de lado e já começa a cortar a coroa então é uma parte que no final eu iria fazer como eu já estou naquela região eu já faço né é até uma coisa interessante porque muitas pessoas é algumas pessoas me perguntaram como eu faço a parte então já tem que ter feito isso bastante para mostrar vocês como é simples fazer essa parte que basicamente você vai conectar só a parte que você cortou no no pente corrido com o topo né tirando o mínimo possível na região da coroa beleza agora eu faço um cortando ali no centro mexa mais tradicional ou seja quando você começa da frente para trás eu não utilizo né aquele mexa mexa ali que você começa de trás para frente né sancionando mexinha por mexinha eu gosto muito de desse modelo aí acho que funciona super bem mas claro que se você tá aprendendo ou se você tá estudando ou você dá aula dessa forma cara não tô tô aqui é discordando você não entendeu eu acho que cada cada técnica cabe em determinado corte quando a gente tá falando de um corte de um dia a dia assim funciona super bem entendeu no dia a dia dinâmico né você tá ali se eu fiz eu fiz eu fiz uma mexa aqui você vê que eu fiz uma mexa guia ali sem ficar dividindo fazendo aquela divisão só puxa para o outro já entrecortando então é você tem uma linha de corte para seguir mas você não ficou ali né trabalhando aquela divisãozinha certinho de dois dedinhos então então é bem legal esse dinamismo na hora de trabalhar beleza porque você ganha tempo e automaticamente tempo é dinheiro essa é a visão corta ali a minha mecha central ali com mais a minha referência cortei a mecha central agora eu corto de um lado e corte do outro e conecta ali a lateral ali aonde a gente fez o peito corrido a gente vai conectar com o topo que a gente cortou agora né como quando você faz o peito corrido você vai subindo então automaticamente essa conexão é bem facilitada que você tem ali um corte clássico todo tesoura então você tem um volume nas arestas ali para você conectar então é bem mais facilitado que você conectar um corte que passou a máquina lateral ou um corte degradê né que é bem mais complicadinho de conectar mas já fazendo dessa forma fica bem legal beleza cortei de um lado vou para o outro lado né cortando um mecha-mecha também tradicional seguindo essa mecha do centro e olha e observa lá tá vendo eu sigo aquela mecha que eu tava cortando de um lado eu vou seguindo com a mão bem reta bem quadrada que a gente não quer arredondar nem o rosto do cliente que dá um efeito quadrado nele né porque senão fica muito feio um rosto todo arredondado apesar de muitas vezes não é possível você corrigir isso sempre sendo né o crânio o rosto da pessoa é bem arredondado mas você compensa bastante isso mantendo esse movimento reto nem se cortando o topo totalmente reto de forma quadrada e isso vai facilitar assim vai melhorar bastante o visual do cliente apesar de que eu conecto dessa forma esse cabelo né como a gente foi é fez o pente corrigida lateral então a gente faz uma conexão bem padrão mesmo né bem clássica mesmo nesse caso eu não fiquei de frente porque normalmente eu fico de frente com o cliente ali para ter uma posição melhor eu não fiquei porque o nosso câmera tava de frente e a gente no caso ali como o lateral tava bem grande dava para fazer dessa forma do jeito que eu vim na lateral eu fui até lá o fundo já conferir e já venho conferir no centro cara eu vou dar um toque para você é às vezes é eu fico vendo às vezes um barbeiro a vez ele tá cortou o cabelo tá de forma correta mas ele tem preguiça de fazer isso aí que eu tô fazendo eu essa conferência e você observou que do jeito que eu vim eu não parei eu é um batidão só devagar lento mas tá dando serviço ao topo tá praticamente todo cortado eu só tô aferindo e eu nem soltei a mão da do do couro cabeludo ali só vai um batidão só um após o outro após o outro aquilo que eu falei processos você faz os processos certo seu trabalho com o serviço anda beleza mano outra coisa a frente essa frente você tem que tirar o mínimo possível ou se quase nada soma algumas irregularidades você não chega na frente e tosa redondinho igual de criança não tá se você for até dá umas picotada nela que é melhor beleza e agora eu pintei esse cabelo todo para baixo o cabelo ainda tá molhado e eu vou a ferir né vou tirar todos os detalhes que ficou né entre o topo e lateral ó já com o pente corrido já por elevação de conferência mesmo tá vendo ó eu poderia fazer esse cabelo e essa conferência seca poderia mas como tá ali bem visível para mim eu já consigo fazer com ela molhada mesmo faço isso em volta do cabelo todo né como disse nos próximos seguindo os processos e aí o cabelo está pronto para ser finalizado observou que o processo é bem simples não é nada de bichita de cabeça é um corte clássico padrão né cortou no tesouro nosso cliente gosto desse corte todo no tesouro ele não gosta de fazer degradeia não gosta de passar máquina mas fica bem legal não fica ruim fica um corte bem bacana ele utiliza ele sim ele usa bem bem tranquilão bem despojadão mesmo passei uma pomadinha da babum ali uma pomada mate né ela vai dar ali uma consistência naquele cabelo mas sem a gente trabalhar muita modelagem essas coisas assim então ele ficou mais no efeito seco passei e vou secar esse cabelo de forma bem tradicional mesmo bem tranquilinha mesmo na verdade eu só seca ele um pouco as laterais ali eu só aquela descolada ali que ela ela seca de bem padrãozinho mesmo beleza cara olha só é se você tá assistindo o vídeo gosta do canal tem assistido vídeo canal aí e não é inscrito eu quero te convidar para se inscrever no canal nos ajudar aí a crescer esse canal é que esse conteúdo conteúdo como esse conteúdo relevante que vem agregar na vida das pessoas possam ir para outras pessoas então deixar o seu like um comentário se inscreve no canal né é se inscrevendo no canal você ativa notificação você receberá esse conteúdo de primeira mão sempre todos os dias 11 horas então é um bom motivo para você se inscrever nesse canal beleza é porque de repente você você não se inscreve no canal aí de repente você passa um tempo sem acessar o youtube você perde esse conteúdo né você vai perder esquece o nome do canal e quando se lembrar rapaz eu queria assistir um vídeo daquele canal e aí você perdeu o fio da meada então se inscreve aí beleza se você já inscrito comenta faz a pergunta que você quiser sobre tesoura sobre pente sobre como fazer o pente corrido né várias várias formas que a gente utiliza qualquer dúvida qualquer dúvida se tiver de perguntar pode perguntar pode também mandar mensagem direto lá no direct lá no instagram beleza é nosso instagram é adaiuto underline brito underline barbeiro esse é o instagram meu pessoal que é onde eu respondo pessoal aqui vai lá é tirar suas dúvidas beleza mas também aí nos comentários pode comentar que nós estamos aí pronto para te dar toda assistência que for possível possível na medida do possível certo show então está aí finalizando dando os últimos retoques nesse cabelo fica ligou umas pontinhas laterais é importante você tirar essas pontinhas para dar passar uma ideia para o seu cliente de capricho dizê-lo isso é bem legal né às vezes as pontinhas não serve para nada cara olha só é umas pontinhas que você não custa nada você tirar elas e tirando você vai passar uma ideia bacana para ele beleza então esse é o resultado espero que vocês tenham gostado do resultado gostar desse vídeo dentro dessas dicas é e é isso aí eu quero agradecer a todos vocês aí o nosso cliente agora já 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 tínhamos raspado a barba dele já deu uma bela mudança de visual né ficou bem bacana mesmo show resultado finalizado espero que tenha gostado um forte abraço que deus abençoe a todos não desiste do seu sonho e aí eu vou corra atrás dele que você vai conseguir beleza fui